Ai meu Deus do céu, doutor, tem uma explicação pra tudo isso? Tem explicação pra tudo isso, tá? Cada mico, né? A anestesia tem, cada droga às vezes dá um efeito, às vezes colateral, tá? Nós temos uma droga que chama midazolam, por exemplo, que ela dá uma amnésia retrógrada. Isso é muito bom, o paciente esquece de ter conversado um monte de coisa assim na sala. Nós temos o protóxido de azoto, por exemplo, que usa muito e às vezes odontologia, tá? Que é o gás hilariante, que a gente chama. Então o paciente fica alegre, depois da coisa toda. Temos uma droga chamada ketamina, por exemplo, que ela dá alucinações. Então tem pacientes que referem fazer viagens interplanetárias com a droga. Então é fantástico, a gente tem histórias fantásticas pra contar. Eu imagino, eu imagino. Em off, em off, deve ter muita risada no hospital, né? E é legal, já fica preparado aí pra gravar tudo isso. Já fica tudo no sigilo médio, não sai de lá. Exatamente, exatamente. Agora a gente vai mostrar aqui, doutor João, os tipos de anestesia pra você que tá em casa, ficar um pouquinho mais por dentro, né? De toda essa evolução e por que que em cada cirurgia é usada um tipo diferente. Vamos começar então. Primeiro pela geral, que todo mundo tem medo, né? Que fala assim, ai meu Deus, eu tomo uma anestesia geral, se eu morrer eu não vou nem ver. Porque eu não tô lá e se apaga completamente, né doutor? Por que que acontece isso na geral? Exatamente, lá no sistema nervoso central, a gente faz às vezes um relaxante muscular. Tem vários tipos de geral, né? Tem uma geral entubada, geral só que é uma sedação profunda por uma endoscopia. Depende de cada caso. Depende de cada caso. Mas uma geral completa, vamos supor, que vai fazer uma vídeo, uma colistecovídeo, hoje tá muito na moda. Então o paciente tem que ser curarizado, aquela droga curada que dá um relaxamento muscular. Tá. É, faz uma droga que é um hipnótico e faz um opióide, que é a droga pra não tirar, pra tirar a dor do paciente. Certo. Com isso o paciente realmente ele some do mapa. A hora que você injeta, quer dizer, ele dormiu, sumiu. E só vai voltar quando a gente reverter a ação da droga, tá? Puxa vida. E ela tem indicações porque coloca gás na cavidade, numa vesícula, por exemplo, com vídeo, uma colistecovídeo, então dificulta, comprime o diafragma, o paciente não respira. Então a gente tem que ligar num aparelho e fazer a respiração do paciente. Certo. Então a geral realmente é pra apagar o paciente e tirar a consciência total. Nossa. Vamos lá, a próxima seria as regionais. Regionais. A RAC, né? E a peridural, que são as mais conhecidas aí, né? Quando elas... Exatamente. Por que tem diferença entre as duas? Tem diferença total. A RAC, por exemplo, a gente faz com agulha fininha dentro do espaço intratecal, ou seja, injeta o anestésico no líquido do paciente, usa uma concentração maior da droga porque o anestésico não pode diluir no líquido, só pode dar uma RAC total. E dá um relaxamento melhor no paciente. Então pra cirurgias ortopédicas... É daqui pra baixo? Isso. Geralmente é do gradil costal pra baixo, tá? Pra baixo. E você com isso, ela dá um relaxamento melhor. Então cirurgias cavitárias, tipo um cisto de ovário, uma esterectomia, uma cesárea, a RAC é uma anestésia bem indicada. A pele dural eu tomei pra ter neném, parto normal. Antigamente, nós fazíamos muito pele, bem no passado, porque tinha muita incidência de cefaleia pós-RAC. Então com isso a gente fazia muito pele dural. Só que o cirurgião reclamava porque o relaxamento da pele não é tão adequado quanto a arquidiana. Mas a pele é uma excelente anestesia, é feita com volume maior, já no espaço pele dural, que é o espaço que antecede o espaço dural, e uma concentração menor. Como você disse no seu caso, pra analgesia de parto, ela é perfeita, porque a gente faz uma concentração bem baixa e um volume menor. E com isso a gente só tira a dor, dá uma coisa que chama analgesia do parto, e não tira o trabalho, a dinâmica uterina. Então é fantástico o paciente. Muito bem. Eu lembro do barulhinho na agulha. Pra lipoaspiração, pra variz, é ótimo a pele dural também, coisas externas. E a local, doutor, qual é? A local, na maioria das vezes, quem faz é o profissional cirurgião. O anestesiologista faz muito pouco local, tá? Geralmente vai fazer um procedimento, tipo uma vasectomia, por exemplo. Ou vai fazer uma orelha e a banda. Então o cirurgião faz a local e nós fazemos uma sedação anestésica, pra quê? Não sentir aquele ardor da anestesia local. Daí dá uma dormidinha e depois vem a local. Isso, pra você dormir, aí ele vem lá e faz a localzinha ali pra complementar. Um cistinho de dedo, de mão, uma coisa simples. São coisinhas mais simples. Coisas rápidas, simples. Só pra não sentir a dor mesmo. Perfeitamente. Ok. Mas, a sedação que você falou agora, a sedação é uma anestesia? Também é. Não chega assim. A sedação não é, mas tem situações que acaba até sendo. Por quê? Depende da quantidade que você tem que fazer de droga pra sedar aquele doente, tá? Às vezes o paciente vai fazer uma fístula arteriovenosa, quer dormir, então você começa com a sedação que se aprofunda tanto que chega a ser uma anestesia. Entendi. Geral, mas você tá do lado, ele tá monitorizado com todo o domingo. Mas a ideia, por exemplo, da sedação, por exemplo, vai fazer uma varizes. O paciente está com anestesia, pele dural e não quer ficar vendo o ato ali, aquele tempo todo, três, quatro horas. A sedação é a dormidinha. Faz ele dormir, você induz o sono só, entendeu? O que você chama, ele acorda na hora. Ok, e pra finalizar, a analgesia. Então, analgesia é o caso da gente usar, às vezes, um opioide, numa sedação, um opioide pra colaborar com o analgê. O opioide é pra dor? É pra dor, são coisas pra dor. Então, existe anestesias, por exemplo, que você usa muito o opioide. Na psico-neurocirurgia, você usava muito isso. Às vezes, eu abri o cérebro pra fazer uma cirurgia intracerebral, só com o opioide, só e o paciente conversando responsivo. Muito bem. Então, agora que a gente já entendeu aqui os tipos de anestesias, se você precisar passar por uma delas, você já tá pelo menos sabendo, assim, por cima, né? Mas depois, na consulta pré-anestésica, você tira todos os detalhes.